Oi gente, meu nome é Levi Salles e este é o meu canal. Hoje estarei ensinando vocês como estar fazendo um incrível sabão líquido tipo vênish. Essa receita faz parte da nossa série de receitas com água oxigenada. Já tem a pasta desamarelhadora pura água oxigenada, que eu vou deixar aqui no card e também no link na descrição. Confiram lá também e hoje essa receita que eu vou estar fazendo. Esse sabão ele fica muito bom, gente, fica com alto poder de limpeza, vai estar aí branqueando. Você pode estar utilizando ele tanto em peças brancas como em peças coloridas, que ele não desbota, não agride o tecido, a fibra da sua roupa e nem descolore. E gente, o resultado é simplesmente incrível. Brancinha seus panos de pratos, suas roupas, nas peças coloridas. Limpa bem, tira todas as manchas, então é muito bom, gente. Bom, gente, vocês vão precisar então para essa receita, um litro de água, 200 gramas da pasta desamarelhadora, que eu já citei, vai estar linkada, né, gente. Quem não tiver feito essa pasta desamarelhadora, pode estar colocando aqui um quarto de um sabão de coco da IP, de preferência da IP, gente, porque é uma marca boa, né, que dá para confiar. E um quarto de sabonete, eu recomendo o Lux, Buquê dos Sonhos. Aqui, gente, eu tenho 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 150 ml de detergente, eu estou utilizando de coco para deixar a nossa receita toda branca. E aqui, gente, eu tenho água oxigenada de 40 volumes. Pode ser a de 30 também, nós vamos precisar de metade. Bom, gente, então, aqui eu já coloquei minha água para esquentar, aí eu vou estar acrescentando aqui a nossa pasta. Aí, gente, a gente vai deixar a nossa pasta aqui dissolvendo nessa água até ela dissolver por completo. E aí eu volto mostrando para vocês. Bom, gente, então, aqui minha pasta já dissolvou por completo. Eu coloquei ela aqui nessa baseira para ficar mais visível para vocês. Aí, gente, eu vou estar acrescentando aqui os 150 ml de detergente. que vocês acrescentem com o bexego. Em seguida, gente, vamos acrescentar aqui as 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vocês vão acrescentando aos poucos e mexendo até dissolver por completo. E por fim, gente, vamos colocar os 45 ml de água oxigenada. Bom, gente, eu vou estar fazendo um teste para vocês. Aqui nessa bacia eu tenho um dentro de água. Aí eu vou estar acrescentando aqui uns 50 ml, mais ou menos, do nosso sabão. Ele ainda está quente, por isso está mais fino, mas ele pega bastante consistência depois que ele esfria, gente. Fica bem cremosinho. Aí aqui, gente, eu tenho um paninho que eu sujei propositalmente para estar mostrando para vocês. Eu sujei ele com café, ketchup e mostarda, que geralmente são os tipos de manchas que são mais difíceis de estar se tirando, né, gente? E também são os que mais comumente a gente mancha, né, quando está comendo. Aí eu vou colocar o nosso pano aqui nessa água com o nosso sabão de água oxigenada tipo vênish. E vou deixar ele de molho aqui por uns 30 minutos aproximadamente. Bom, gente, então eu vou estar mostrando o resultado para vocês. Vejam que a água ficou escura por causa do pó de café, a mostarda, o ketchup. Eu coloquei bastante, gente, sujei bem o pano. E vejam só, olha, gente, como está branquinho. Vejam só, gente, olha só como está limpinho, gente. Sumiu todas as manchas, ó, que tinha, tinha café aqui no meio. Eu salpiquei ketchup em volta dele todo, também fiz uma manchona aqui de mostarda. E olha, saiu tudo, gente, ó, está bem limpinho, bem branquinho, sem nenhuma mancha, gente. E eu só deixei de molho, dei uma esfregadinha de leve, gente, nada muito forte com a mão mesmo. E aí, ó, totalmente limpo, gente. Então, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, que me ajuda bastante. Se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Lembrando somente que essa receita é do canal Diário de Família, que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, com as minhas redes sociais. Sigam lá, gente. Também, gente, comentem se vocês gostaram, sugestões de outros vídeos. É isso, gente. Tchau, tchau.